E aí galera, beleza? Aqui da Valor é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com essa moça que invadiu o meu quarto, vulgo Giovana, vulgo minha namorada, há 56 anos E pela primeira vez a gente vai responder algumas perguntas de vocês, né? E a gente selecionou algumas, cerca de 30 perguntas, eu vou colocar as melhores aqui E o mais legal, pela primeira vez, entramos em Trending Topic no Brasil Uhul! Tô muito feliz, isso nunca tinha acontecido, aí de repente, mano, em 10 minutos a gente entrou em Trending Topic no Brasil A gente ficou em 9, é muito, muito, muito insano isso, sério, muito obrigado Vocês que mandaram a hashtag Esquipatife no Twitter Vamos fazer isso mais vezes, se vocês derem muito like, muito favorito Então, avalie o vídeo, deixe os seus comentários e vamos lá, porque tem planta pra caralho E a gente tá derretendo no meu quarto, porque tá 85 graus aqui Eu tô morrendo, sério O Vinícius de Oliveira, de São Bernardo do Campo, mentira, eu não sei, eu tô brincando Perguntou, vão se casar? Uma ótima pergunta Tô aí, 7 anos fazendo a mesma pergunta, vamos saber? Cara, vamos Ponto? Respondi, né? Pode... Vamos, não sabe daqui 10, 20, 30 anos Ele vai me enrolar, né? A Kathleen perguntou Você pensa em fazer mais tatuagens? Então, não é pra mim Não, eu penso muito Eu quero fechar o meu corpo inteiro, mas eu tenho respeito pelo meu pai, pelas pessoas que não gostam Mas eu pretendo fazer muito mais ainda Bem mais E você? Eu tenho uma Tá bom? Eu também penso Eu só não decidi o lugar Ah, tem medo de agulha Mandei o lugar, não me tira Próxima Luiz César perguntou Patife, qual foi a morte de um personagem de The Walking Dead que foi mais triste para você? Que era um salve da sua girl Salve! Luiz, sem falar o nome Salve, Luiz! Ah, não tenho os dois Salve, Luiz César! Por isso que eu sou youtuber do relacionamento e ela trabalha para me sustentar Eu tenho certeza que ele adorou o meu salve Um salve da Batgirl Comenta aí se você gostou ou não Enfim, o personagem que mais me chocou de morte no Walking Dead foi o Herschel Puta, eu fiquei triste pra caralho Você não ficou? É Foi a única E ele morre sorrindo, né, meu? Eu vi aquele sorrisinho Nossa, mano, eu vejo o governador e eu lembro dele cortando a cabeça do Herschel E eu tenho muita raiva Muita raiva Justo Deixa eu pensar, acho que a minha também foi Só? Então o resto da galera, tipo, você fica assim Ah, foda-se Ah, foda-se Morre o próximo Ah, não, mas a menininha Tudo bem, a gente não viu a menininha morrendo A Sofia foi chocante Mas foi pesado Porque, na verdade, a Sofia marca um ponto de virada na série, né? Mas a hora que ela sai ali do celeiro meio É um ponto de virada, tipo assim Qualquer um vai morrer Mesmo que seja uma criança Boniteia Porque ela era feia Era uma menina feia O Vinícius de Oliveira Como se conheceram? Ótima pergunta, Vinícius Sabe por quê? Eu conheci ele um dia Mas ele me conheceu bem antes disso Não, ele perguntou como ambos se conheciam Como você soube o meu nome? Eu conhecia ele Na verdade, eu não sabia o nome dele Eu sabia que ele era o primo do Edu E é tudo Primo do Edu Primo do Edu E, na verdade, a gente se conheceu Com o Edu vomitando no meu colo O grande Edu Sim, que bonito, né? Ele tava vomitando no meu colo assim Aí eu tava cuidando dele E aí nossas mãos se encontraram Foi um momento muito constrangedor Justo Mas, enfim E aí ele começou a me perseguir Não, na verdade Eu já stalkeava ela Fazer seis meses Gabriel Maia perguntou O que te inspirou A fazer vídeos pro YouTube? Eu achei essa pergunta Muito viável De colocar aqui com ela Porque quem me inspirou A fazer vídeos pro YouTube Foi ela Tipo, ela não falou assim Ah, vai lá e faça vídeos Pro YouTube, tá ligado? Obviamente que não Mas, na verdade Eu tava numa crise emocional Meio foda Naquela época Porque minha vida era uma bosta E... Tadinho de mim E aí ela falou Meu, quando foi o time Você jogou videogame? Eu falei Velho, faz muito tempo Que eu joguei videogame Eu preciso muito jogar videogame Ela falou Vai lá, foda-se tudo Joga videogame Aí eu comecei a assistir YouTube E eu vi que era muito legal E eu falei Cara, talvez eu possa fazer Vídeos de videogame Para o YouTube E aí caiu Fazendo vlog Alguma coisa eu fiz errado No meio do caminho O Gabriel Maia Perguntou Patifão Que jogos marcaram A sua infância? Tempo Mario Shadow of the Colossus De Pokémon Sua vez É pra mim também? Gente Minha experiência é bem É bem pequena Eu gostava muito De jogar Mortal Kombat E... Ah, eu jogava um jogo Do Michael Jackson E ele ficava indo pra trás É sério, mano Isso é muito da hora É, é muito legal Sério, geralmente Quem jogou esse jogo Não deixou de ser gamer No metade do caminho Eu gostava do Rambo Mas o Rambo Por algum motivo Tinha que assoprar muito Não dava certo Assoprar? Ah, Super Nintendo 80% das pessoas Não, vai Mas uns 40% das pessoas Estão assistindo esse vídeo Não entenderam isso O que é uma pena Porque foi uma boa época Dos videogames Enfim, próxima O Thales Nathan dos Reis Perguntou Grita na janela Thales Lindo Thales, seu lindo O Júlio Solmito Perguntou Por que você não beija Sua namor nos vídeos? Essa pergunta Não, na verdade Assim, a gente é bem reservado Pra várias coisas Apesar de ter vários vídeos Nosso no Pornhub Mentira Ai, que ridículo Tira Mas, não A gente é bem reservado Tipo, a gente não fica Se beijando em público A gente é uma questão De respeito Sei lá Tipo, mano Whatever E também tem o fato De que ela é uma contratada E na verdade Eu namoro com o irmão Marcão dela Beijo, Marcos Lindo, gostoso Ui Então, mas é isso Tudo por dinheiro Tudo por dinheiro O Davi Solmito Perguntou Patife, você já mostrou Sua namorada O vídeo de você Dançando axé E sim Ela já viu todos os vídeos Da dançando Sim, essa é a grande realidade Eu vou te falar Eu já falei num vídeo As pessoas procuram É muito traumático Não façam isso Não achem Não achem o vídeo Eles vão procurar tudo de novo Sempre que eu falo Dessa ponto de vídeo Vai todo mundo lá Vocês não querem isso Pra vida de vocês A Vifig perguntou Qual o dia mais legal Que vocês passaram juntos Cara, eu gosto bastante Lembrar da hora Que a gente chegou Na Nova Zelândia É, eu não gosto Exatamente daquela hora Mas eu gosto Da hora que a gente Foi pra cidadezinha Eu gosto da cidadezinha Cara, a gente passou Um mês na Nova Zelândia Nossa, e Hobbiton, brother? Hobbiton Caralho, Hobbiton Foi tipo um sonho Sério, é É um dia perfeito É um dia que você não sente O pé É um dia que você não sente A perna É um dia que você não sente Nada É perfeito É lindo Tudo é perfeito E a gente tava junto Foi mais perfeito ainda Cadê a fofura? O Luquinhas perguntou Ela sabe do seu caso Com o Drizzy Ela sabe do meu caso Com o Drizzy Ela sabe do meu caso Com o Serenplay Quem mais? Eu tenho caso Mas a gente tem Essa relação aberta Entendeu? Vifig Patife Coisa mais louca Que você já fez por ela E vice-versa Mais louca? Difícil Já fiz tanta coisa por ele Não vai saber falar nada Eu já perdi ônibus Em rodoviária Por causa dele Eu já Nossa Matei várias aulas Não façam isso Por causa dele Espero que sua mãe Não veja esse vídeo Tá? Vanessa Mentira Eu já fiz muita coisa E você? Eu? Caralho Eu não sei Não fez nada Gente Não, eu fiz muita loucura A primeira vez que eu peguei o carro Foi pra te buscar Lembra? Eu peguei o carro da minha irmã Entrestada Ah, tá bom Mas Ele queria dirigir Ia sair com qualquer uma Não, teve situações aí Que a gente já fez uns bagulho insano Tipo, porra Como não? Eu voltei da praia um dia sozinho Não Lembra do ciumento? Lá do outro vídeo Outra coisa Se você não viu o outro vídeo A gente fez a tag Ele e ela Tá lá no outro vídeo É difícil Mas assim Nosso relacionamento Durante muito tempo Foi muito conturbado Porque a gente morou um ano longe Teve algumas paradas Mas depois disso A gente ficou bem tranquilo Porque a gente é vizinho E eu tenho carro E ela é maior de idade Eu também Então a gente tem muita liberdade E a gente não precisa mais fazer Muita coisa maluca Nossa, que chato Que triste Saiu Saiu da pergunta Eu falei algumas coisas Viu? Patife O Bruno perguntou Uma palavra pra explicar O que você sente Pelos seus inscritos Gratidão, velho Gratidão é a palavra Porque se não fosse Por vocês Eu não teria nada Do que, sei lá Do que eu almejo O dia que eu decidi Virar youtuber Eu não tinha nada Eu tinha, sei lá Seis mil inscritos E pouquíssimos daquela época Ainda me acompanham Os que acompanham Eu conheço A dedo Porque eram poucas pessoas E nada na minha vida Que hoje eu considero Perfeita E não é fácil Não é Não tô rico Não existe esse tipo De ilusão Que as pessoas criaram Mas eu gosto muito Do que eu faço Muito Eu sou muito feliz Então eu acho que É muita gratidão E consequentemente Muito carinho, sabe Eu gosto muito É muito recíproco O carinho Quando eu vejo vocês pessoalmente Quando eu tenho um abraço E whatever Foda Vocês são zica pra caralho, né moleque? Tamo junto Pessoal, é o seguinte A bateria da câmera A bateria não Na verdade o espaço Da câmera acabou E a gente gravou uns 10 minutos Sem ver o que aconteceu Até eu extrair, editar E ver aonde a gente parou É... Fudeu Tá ligado? Eu não sei o que pode acontecer Enfim É, fudeu A parada é que é a seguinte Eu vou depois na edição ver E talvez eu complete Esse vídeo com a Giovana Mas eu queria A gente queria só finalizar Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu tenho o áudio Das últimas perguntas Então eu vou conseguir Repegar essas perguntas O que é algo bom Então facilita Bem positivo É, mas enfim Eu peço desculpas aí pra vocês Foi vacilo meu Eu acho que eu perdi Os últimos 5 minutos de gravação Eu não sei o quão isso foi influente No vídeo Vocês assistiram Vocês vão saber Mas... Ou não Talvez nem vocês percebam Talvez se eu não tivesse falado Vocês nem vão perceber Mas enfim A gente pode começar assim Patife vacilão Patife vacilão Mas enfim Não sei troncha Eu te odeio muito Mentira Eu te amo Então Qual que é a parada Se vocês gostaram Se vocês derem bastante like E tal Eu trago a Giovana aqui de novo Aí eu pago o cachê dela novamente Nunca me pagou, gente Por favor Põe aí no comentário Quebrou meus cofres Pague a Giovana Uma barra de chocolate Sabe Enfim Então é isso aí Uma barra de chocolate Eu vou colocar isso Eu gosto de doce Uma barra de chocolate É isso aí, pessoal Vamos acabando por aqui E eu espero trazer ela Mais vezes Até porque Como eu falei no começo do vídeo A gente pegou Trending Topic no Brasil, mano Foi por pouquíssimos minutos Mas foi insano, brother Sério Eu nunca tinha pego Trending Topic Eu tô bem feliz mesmo É isso aí Muito obrigado Por ter assistido a gente aqui Um abraço do Patinho Até a próxima E valeu Era no leu Errou Vai de novo Valeu